Música Salve galera, tô com o Clássico da Latinária com mais um vídeo aqui para o canal de um tal galera Seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal, hoje eu vou mostrar para vocês aqui beleza Acabei de gravar o vídeo da atualização, tá bem legal, mostrando como que faz para liberar o novo mapa Se você não assistiu vai estar aí na playlist na descrição, tá Ou só seguir o canal aí galera, que é o penúltimo vídeo que eu lancei, certo E liberou aí, demorou um pouquinho né mano, a gente fez live, eu gravei o vídeo e tudo mais E não tinha liberado aqui o craft das novas armas e agora foi liberado, grande casquinha bandida mandou Aí tá galera, eu já entrei aqui, eu ia gravar sobre o novo evento lá tá E apareceu, essa arma é nova galera, 297 de dano, não né não, é aquela básica mesmo tá Eu vou utilizar aquela, eu preciso obter a fórmula, tá vendo o tanto de armas aí do level 90, tá vendo ó 297, essa aqui 297 a 372 né galera Ah beleza, eu comprei a fórmula dessa, olha essa daqui, parece que tem o mesmo dano tá galera Olha essa daqui também, mudou galera, todas as armas brancas agora possuem o mesmo dano tá Olha isso aí ó, 372, ah beleza, qualificação 997 se for ali a lendária Caraca galera, teve essa alteração que eu não tinha prestado atenção, tá vendo ó, todas as armas então elas agora proporcionam o mesmo dano Que tem uma, essa daqui ela tem o efeito de choque se eu não me engano né, de eletricidade Essa daqui eu não sei qual que é o bônus que ela possui galera, essa daqui equipa de queimadura né E tem a outra que eu tava utilizando, que é essa daqui do 197, essa daqui é feita de corrosivo né Beleza, e aqui eu vou mudar, eu comprei aqui galera, a bison, tá vendo os itens que a gente vai precisar E já marca tá, deixa tudo certinho e vai na calculadora aí tá galera Faz aí, tem um esqueminha, tem um vídeo aí, eu vou deixar fixado esse vídeo tá galera Como que faz pra você pegar uma arma lendária na certeza, tá Então se você fabricar, guarda o material pra 15 armas galera Quando você chega, o limite pra você poder conseguir uma arma lendária é 15, tá Se você fizer no máximo, se você tiver sorte, vem ó, que no caso ali 15 vezes 5 né galera Então a gente vai tá utilizando esse, vai precisar de 75 desse daqui né ó Pra poder tá fabricando, esse daqui ó, esse outro aqui ó, 15 vezes 3, tá galera Você coloca aí 15 vezes 3, beleza, vai aparecer a quantidade aí pra você poder tá fazendo, beleza É, 45 né, esse daqui de titânio, 15 vezes 11, tá galera Você coloca aí 15 vezes 11, beleza, esse daqui eu acho que vai precisar mais né 15 vezes 11 aí, 165, tá galera, beleza E esse daqui do couro, né, deixa eu ver se tá gravando aqui normal, beleza Tá gravando normalmente aí, certo E esse aqui do couro, tá, é 15 vezes 6, você vai colocar galera E você marca certinho aí, tá, a quantidade aí vai dar 90 né, beleza Ou você coloca aqui obter material né, aí você coloca, cria ali a lista de rastreio ali E ele vai marcar, né, certinho ali, você pode tá colocando aí e tudo mais, beleza Eu vou, nessa atualização eu vou comprar a Bison, tá Vou ver agora a arma branca e uma mais rápida, tá galera E vou comprar essa daqui também Nossa, velho, essa daqui é pesada, ela é tenebrosa, tá É 150 que vai precisar desse metal raro O principal vai ser o metal raro, tá galera Eu tô com pouco, nossa, cara Se der sorte de fazer de primeira Bom, se não der, vai ser complicado, tá Eu farmei lá os novos recursos no novo mapa, galera Tá, deixa eu já colocar alguns aqui, ó Tá, agrega tudo isso aqui, depois a gente tira isso daqui, tá Beleza Isso daí, galera Certo, vamos definir aí Eu farmei só um pouquinho aí em vídeo, tá, galera Mostrando pra vocês aí Beleza, já ganhei um pouquinho mais de recursos aí Agora vamos fabricar Ah, e as roupas, deixa eu mostrar as roupas aqui, ó Tá Não dá pra fabricar nenhum ainda Primeiro que vai conseguir fabricar esse Tá, olha o tanto de escamas, Sara Se eu tivesse tantas escamas que eu tenho de metal raro Ia ser sensacional, né, galera É, vamos fabricar O que dá pra fabricar aqui, galera Ó, será que dá pra fabricar esse Vai precisar de nove Vamos fabricar esse aqui, que é o novo item, né Vamos ver se a gente vai conseguir fabricar esse e algum mais, ó Por aqui já não dá mais, né Beleza, deixa eu ver aqui as armas O que a gente vai precisar Então, são nove É onze desse daqui, ó Ouro, tá Vai precisar Fabricar bastante couro aí Beleza E vamos lá farmar, né, galera Vai precisar farmar bastante Então já se inscreva no canal Entra no grupo aí que vai estar na descrição Pra você poder estar interagindo junto com a gente aí Conforme a gente for aprendendo, tá, galera A gente vai passando Ó, tem, né, falta Caramba, mano Será que eu consigo fabricar uma arma dessa daqui, galera Alguém já tá vendendo Ninguém tá vendendo, tá, galera Ó, não tem ninguém vendendo isso daqui ainda, tá Vamos lá fabricar O que a gente precisa aqui, ó Precisa fazer dois desse, né Cadê ele, ó Vai tá aqui embaixo aqui, galera Cadê Vai precisar desse daqui, né Tá vendo, ó É mais que esse recurso aqui que a gente vai tá prefazendo Tá vendo, ó Beleza É lá na ilha de Auric Vamos lá, então Farmar um pouquinho Bem rapidinho Tá É base Eu nem fui fazer base, tá, galera Uma receita bacana, hein Pra você poder tá melhorando A sua Deixa eu ver Até esqueci como é que faz esse barato Tá, com abóbora Até esqueci como é que faz, tá, galera Deixa eu ver Aqui, ó Esse daqui só que a gente coloca É uma abóbora só Aí, ó Tá E aumenta a velocidade em 15, né, galera Deixa eu fazer o máximo aqui Tá Beleza Vamos lá que ele aumenta a velocidade De coleta aí, tá É Tem novos recursos aqui também, né Que pra Craft de level 5, ó Tá Já Já fiz Tem a vara de pesca também do level 5 Beleza Aí A vara de pesca não tá liberada Vamos lá Deixa eu pegar aqui Agora vamos lá na ilha de Isla Auric, né É assim que fala Auric Certo A gente pode tá vindo aqui Ou eu vou marcar aqui, ó Eu já salvei, tá Eu vou liberar todos os postos aqui ainda, tá, galera Não farmei muito lá, não Vou ficar farmando hoje pra caramba, cara Beleza Eu só vou mostrar pra Eu só quero mostrar pra vocês aqui o vídeo Já logo essas novidades aí, tá Então conforme for vindo mais novidades aí Eu vou trazendo pra vocês Beleza, galera Vamos farmar só um pouquinho aqui Pra ver se a gente consegue Olha como é que o mapa ele é bonito, tá Beleza O mapa ele é muito bonito aqui, ó Essa área aqui eu achei bastante É daqueles cogumelos Cogumelos Bonitinhos mansos, né Cogumelos É o nome dos cogumelos, galera É cornudos Cogumelos cornudos Eu achei bastante deles aqui Eu vou... Deixa eu ver se vocês falaram Olha lá, já achei um aqui, tá, galera Esses cogumelos aqui Ele tem... Opa Tá, vamos fazer ele pra acertar Tá Não vem de hora de fazer uma arma nova, tá, galera Olha os novos recursos aqui, ó Beleza, ó Domínio, tá Crânio de animais, tá Tem o mapa de exploração aqui Pra gente poder estar fazendo também Beleza, ó Já vem mais um Tá, toma bala Tá, galera O que a gente faz Mano, bonito tá o mapa Bonito, tá E olha aí que a gente consegue aqui, ó Os possíveis recursos que a gente consegue Tá vendo que tá lento? Vocês tão observando isso, galera? Agora eu vou e faço E essa receita aqui, tá vendo, ó Olha isso daqui, galera Beleza? Olha a sensação do momento Tá vendo, ó Aqui não vai ter... Deixa eu quebrar uma árvore aqui Porque na... Tá em chinês, hein, do barato, tá? Ó, agora ficou bem mais rápido Beleza? Ah, garoto Muito bom Cara, parece que dropa pouca cor Com recursos, ó Não dropou nenhum recurso raro, tá? Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui A probabilidade de estar encontrando item Beleza? Olha lá E o matinho ali, né, galera? Pra gente poder estar pegando recursos Vou fazer uma arma Já pensou se a gente consegue pegar... É esse daqui É esse aqui, tá? Eu já ia passando batido já Tá, galera? Ele tá meio colorido Tá, galera? Tá meio colorido Deixa eu ver os recursos aqui, ó Tá vendo, ó A probabilidade de obter ali os recursos Parece que tá difícil, né? E ó Que eu tô com o level 30 Ó Não tá dropando item raro aqui, não, tá? Ó Que eu tô level 30 de lenhador, hein, galera? Era pra tá dropando muito recurso aqui, viu? Ó Tá dropando raízes, ó Tá vendo, ó? Dropou agora ali um pouquinho Beleza? É... Eu tô no level máximo aqui Era pra tá dropando esse daqui Era pra tá caindo até umas horas Esse... Esse material aqui, tá? Beleza? Eita, nois! A gente acabou de fazer uma live aí, galera Ah... Ao meio-dia, tá? Não, esse aqui não É... A gente sempre tá fazendo lives aí, tá, galera? Da Twitch Beleza? Então se você quiser ficar por dentro das novidades aí Você pode estar se inscrevendo lá no canal da Twitch, tá? E aqui ele te traz os vídeos no YouTube, né? Olha aí que sensação do momento Não quer fazer a eliminação dele, não? Tá? Que eu transformar só um pouquinho mais aqui E vamos ver lá Que eu já liberei a forma Mas... O que eu indico Eu vou fazer a arma ali de teimoso, tá, galera? Fazer a arma de teimoso O que eu indico você fazer É... Guardar Guarda Farma bastante, tá? Quando você ver que você tem o material Você pode conseguir com antes Eu tô falando Se você for assistir um vídeo lá O máximo de produção Pra poder conseguir a arma, galera É 15, tá? Você não passa de 15, beleza? É... Você tem que focar em uma arma E fazer 15 vezes ela, tá, galera? Pode ser que você consiga de primeira, tá? Pode ser que você consiga de segunda Cinco Tá? Ó, ó os cogumelos cornudos aqui, galera Beleza? Pode ser aí que você consiga de uma forma mais fácil, tá? Ou ela só vai aparecer para você aí, galera Na tentativa de número 15, tá? Ela não passa de 15 tentativas, beleza? É certeza que você consegue aí, tá? Por isso que eu falo pra juntar o material todo necessário Porque tem as chances aí Que você tem que fazer no mesmo dia, tá, galera? Eu fiz aí uns testes aí Esperando passar o dia, tá? Faz duas num dia Três no outro dia Não sei o quê Eu não consegui pegar assim não, tá, galera? Beleza? Deixe nos comentários aí Se você conseguiu pegar dessa forma aí, tá? Beleza? Não passa de 15 Pelo menos isso a gente já sabe, tá? Beleza? Recado dado aí Então vamos continuar aí Farmando aqui, galera E vocês viram que a velocidade de coleta Ficou muito mais rápida, tá? Eu vou pegar só mais um pouco aqui Vamos ver se a gente já consegue Estar produzindo um material lá É que eu farmei Opa! Cadê isso? Haha! Da hora, galera Beleza Beleza Deixa eu ver se eu ganhei alguma coisa aqui Tá? Tá, esse aqui foi do evento aí Que acabou, tá? Ah não Foi do suministro diário lá Vamos voltar pra base Aqui, galera Vídeo bem rapidinho aqui Com o farmezinho Eu vou explorar o local Vou jogar bastante aqui Tá, galera? E vou ver qual que é o melhor local aí Pra tá conseguindo Os recursos Madeira Tá? Esses cogumelos ali Beleza? Esse cantinho aqui Eu já gostei Pra farmar bastante cogumelos Porém Pode ser que tenha Um local melhor Tá? Vamos lá então Na base Pra gente ver se já consegue Beleza? Eu acho que eu não vou Eu vou fazer essa arma aqui Que tem muito Mas Nossa, cara Eu vou ter que juntar muito Daqueles recursos Lá, galera Que eu quero fazer uma minigun Tá? Quero fazer uma minigun Vamos lá Vamos Refinar isso aqui Tá vendendo por só 5, cara Eu vou apagar isso aqui, galera É porque Isso aqui Ele só consome Não precisa de muito desse, tá? Ele só consome O A Refinador aqui Poderia aumentar esse negócio aqui Pra poder refinar mais, né, galera? Vamos ver se a gente conseguiu aí Uma quantidade bacana É Só deu pra fazer um, galera O que que ficou faltando aqui? Ah Ficou faltando justamente Esse daqui Deixa eu ver se tem alguém Vendendo, galera Ficou faltando um, mano Tá, tá Ó, já tô começando a vender no preço É Um pouquinho mais caro aí, tá, galera? Não, não O que que ficou? Ué, eu comprei errado? Ué, galera Não comprou, não? Deixa eu ver aqui Tem, tá? Posso ter câmbio Acho que o inventário tá cheio A mochila tá cheia, tá, galera? Foda-se, mano Eu comprei o barato Porque não foi, né? É... Ah, quebra Pronto, perfeito Tem um monte de tranqueiro aqui também, tá? Ah, mano Olha ele Mano, apaga isso aí Come esse negócio aí Esse negócio aí, galera Beleza, pronto Agora deixa eu comprar aqui, ó Pronto, perfeito Ah, vamos elaborar a arma aqui Ó, tá precisando desse material Vamos clicar aqui que já vai direto pra loja Ó, gente Não, 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 não Ah, esse aqui já estão vendendo, galera Ele pronto, tá vendo, ó É, já tem ele pronto aí também Não é mais não Vamos colocar aqui, ó Objetos avançados Ele é avançado? Vou comprar só um desse aqui, só lá Não vou comprar esse aqui na loja, não Só, galera É só pra não prestar Voltar lá agora E produzir dois desse daqui, tá? Beleza? Vamos ver aí Cara, você já pensou Primeira arma já pegar uma potente? Mano, uma lendária? Nossa, ia ser muita sorte, tá? Olha aí, ó Primeira arma Eu comprei ela, tá? É... É só você clicar ali em obter, né? A fórmula Ele vai te levar lá pra loja Vamos lá, elaborar essa aí A primeira Shazam Eita, veio, galera Aventária Aviau é épica, galera Aviau é épica Tá? Aviau é épica Tem uma arma boa aí, tá? Beleza? Eu vou vender essa arma aqui Pra falar a verdade Eu vou tentar pegar uma Uma... Ó, dando base O dano dela é... Nossa, não tem nem comparação Com a minha AK-47, tá? Beleza? A classificação dela também Não é muito boa Nem as modificações A minha AK-47 Tá sensação do momento, tá? Beleza? Porém, essa daqui, ó Disparo e carregador aumentou Qualificação também aqui, né? Beleza? Eu vou tentar aqui Agora pegar mais uma Só fiz uma aqui Essa aqui eu vou ver se eu vendo Deixa eu ver quanto que ela tá custando aqui, galera 50k e não tem ninguém vendendo, hein? Só que eu não vou colocar por esse preço não, galera Beleza? Eu vou colocar um preço Um pouquinho maior aí, né? Se alguém quiser comprar Tá? É... Então tá aí o vídeo de hoje Mostrando pra vocês aí Agora eu vou gravar um novo evento lá Tá, galera? É, é verdade Eu vou gravar um novo evento lá Pra ver se a gente consegue passar Tamo junto aí Obrigado pela sua presença no canal Um grande abraço E... Fui, galera Se inscreva aí, ó Pano de Dark, tá? Vem jogar junto com a gente aí Tamo junto Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau